Bye E eu peço o que tem que cuidar A sua vida me é sua Vou correr com você A minha vida me é de mim Enquanto na lua eu perdi, perdas que eu mereci Enquanto sempre a minha confiança, eu sei, eu sei Porque você guarda a luz do meu coração, a paz do seu ser o meu irmão Enquanto sempre a minha confiança, eu reto e peço, meu Deus, cuidar Não vou vir a ver sua, vou morrer com você, amém Eu sei pra você também, suas motivações também Mas nem amigo e irmão, valeu Eu peço e reto pra você cuidar, cuidar Não vou vir a ver sua, abençoar Vou morrer com você, amém O fim, assim, não soube pra você, amém Sua hora que te espalha, amém Mas nem amigo e irmão, valeu Não vou vir a ver sua, abençoar Não vou vir a ver sua, abençoar Eu vou vir a ver sua, abençoar